E a questão do... Você tinha contato com o Aberdeon até o final da vida dele? Até quando, mais ou menos? Porque eu acho que quando ele já morreu, já tinha esse papo do Palmeiras não tem Mundial, já começou essa zoeira, né? O Thiago perguntou do Mundial aí. Ele falava disso, esse negócio de ah, o Palmeiras ganhou título por fax. Você recorda de ter conversas com ele sobre isso, sobre fax, sobre o Mundial? Como que ele lidava com essa situação? Porque ele ganhou no campo e aí ficam desmerecendo. Vai falar pra ele que não é Mundial. Ou que é fax. André, André, na época do Sober, não tinha essa brincadeira. Não existia. Ainda não tinha chegado nesse nível de brincadeira. Não tinha. Essa coisa do Montem Mundial, ela veio com rede social, porque isso propagou. Eu com ele nunca discuti, porque isso nem era levantar. Tanto é que na casa dele ele tinha lá fotografias do título. Mas não havia essa coisa. Ah, é Mundial, não é Mundial. Não tinha questionamento. Ela é posterior. O senhor Oberdã faleceu com 90, 90 e poucos anos. Ele foi velado no Palmeiras. Ele foi velado no Palmeiras, na quadra de basquete. A torcida do Palmeiras foi em peso. A torcida fez bandeiras com a foto. Apesar que eles sempre tiveram bandeiras com a foto do Oberdã Catani. Depois eles pegaram essas bandeiras e entregaram de presente para os filhos do Oberdã Catani. Eu fui no velório e fui no enterro do Oberdã. E eu vou contar para vocês a tristeza que o Oberdã Catani teve com o Palmeiras. O Oberdã Catani teve uma tristeza. Ele entendia, ele tinha assim como desejo, quando ele já estava com idade, ele queria ter uma estátua no Palmeiras. Mas ele queria ter estátua em vida, assim como teve Ademir Daguirre. E o Marcos também, né? E o Marcos. E ele, todo mundo no Parque Antártica sabia isso. E não fizeram a estátua para o Soberdã em vida. Ele morreu magoado com isso, então. Ele morreu magoado. Era a única tristeza do seu Oberdã. Foi a falta de sensibilidade. Porque a estátua para jogadores do nível do Oberdã Catani é muito importante. Porque você tendo a estátua no clube, você mais velho vai contar para o seu filho a história de um jogador ídolo do clube. Eu vou te dar um exemplo, Tiago e André. Eu estive ontem no presídio feminino aqui de Santana, em São Paulo. Esse presídio foi inaugurado em 1911. E andando pelo presídio, eu vi ontem o busto do diretor que inaugurou o presídio. E está lá. Conta um pouco da história dele. Então, é muito importante você resgatar a história das instituições. Então, o Palmeiras não deu essa alegria. Para ele, deu outras alegrias. Mas não deu essa alegria do busto em vida que ele queria ter. Mas era uma coisa que ele externava, Lordelo? Era uma coisa que todo mundo sabia? Que o Palmeiras sabia que ele queria? Porque, às vezes, o Palmeiras, de repente, não sabia que ele queria. Ou nunca tenha pensado nisso. Óbvio que, assim, por uma questão lógica, deveria ter pensado, claro. Mas, às vezes, as pessoas que dirigiam o clube ali naquela época, talvez sequer tenham passado pela cabeça dessas pessoas. Isso era externado por ele? Olha, isso era o que ele mais externava, era isso. O Soberdã, ele ia de carro, às vezes, a pé para o Palmeiras, assistir jogo, ele ia comer pizza à noite, ele ia no restaurante à noite, ele conversava com os conselheiros. Eu posso te garantir que, na época, os dirigentes sabiam da vontade dele. Mas, faltou sensibilidade, né? E aí, eu vou te dizer uma coisa, que é a história do Palmeiras também. Na época, eu ouvi de um conselheiro o seguinte. Olha, se o Oberdã não tivesse vestido a camisa do Juventus, ele teria errado. Juventus não é rival? Como assim, gente? Que loucura. Porque o que aconteceu? O Soberdã só jogou pelo Palmeiras. Mas, no final, teve algum desentendimento, que eu preciso olhar no livro, que eu não me lembro o que foi. E ele jogou um pouquinho pelo Clube Juventus. Aqui em São Paulo, né? Sim. E um diretor, na época, eu era jovem, eu ouvi ele falar, não, mas o Oberdã jogou no Juventus.